Uma das carreiras mais importantes para o planeta é a da engenharia ambiental. Então, se você aí se preocupa com o meio ambiente, acho que esse pode ser o seu curso. Em meio a crises hídricas, intensificação da poluição industrial e aquecimento global, uma profissão voltada para a sustentabilidade é indispensável. Se você quer promover um impacto positivo para a sociedade, fique sabendo que a USP oferece o curso de engenharia ambiental em três campi. Aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo mais sobre o curso que é oferecido pela Escola de Engenharia de São Carlos. Por lá, as aulas são oferecidas em período integral e esse curso tem uma duração mínima de quatro anos e meio. No início dessa graduação, você vai estudar matérias básicas, essenciais para a sua formação. Em seguida, vem as matérias de formação profissional geral, que vão te dar uma forte fundamentação em ciências da engenharia ambiental. Finalmente, as disciplinas de formação profissional específica irão lhe capacitar para as suas principais áreas de atuação, com a possibilidade de aprofundamento em disciplinas eletivas à sua escolha. Tudo isso integrado ao conceito de sustentabilidade, com forte embasamento científico e espírito criativo, para que você atue profissionalmente da melhor maneira possível. O campus de São Carlos oferece suporte completo para a sua formação, contando com salas de apoio e laboratórios didáticos. Toda essa infraestrutura possibilita o desenvolvimento de projetos práticos, que complementam o conteúdo trabalhado em aula. Além disso, a proximidade com grupos de pesquisa líderes em suas áreas, oferece a possibilidade de você se dedicar à pesquisa, podendo realizar uma iniciação científica e, posteriormente, até mesmo um doutorado. A diversidade de atividades extracurriculares à disposição dos alunos é, sem dúvida, uma das características que diferenciam o curso de Engenharia Ambiental da ESC. Durante o curso, você vai poder participar de atividades e projetos de caráter socioambiental, aproximando-se de empresas, poder público e comunidade. Além disso, todo ano é organizada a Semana da Engenharia Ambiental, que reúne profissionais da área em palestras, mesas redondas, minicursos e visitas técnicas. Tudo isso buscando a preparação do aluno para o mercado de trabalho. Ao se formar, você vai poder contribuir para a solução de problemas ambientais ligados às áreas urbanas e atividades industriais e agrícolas. Além de oferecer ao mercado um forte embasamento no planejamento e gestão ambiental, estando apto ao trabalho em equipe e em empresas privadas, consultorias, órgãos públicos e ONGs. Então é isso! Se você aí quer ajudar a solucionar problemas ambientais que afetam desde a sua comunidade até o planeta como um todo, vem para a Engenharia Ambiental! Vem para a USP! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.